Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a Expozebu 2023 realizada em Uberaba, Minas Gerais. Realizada de 29 de abril a 7 de maio em Uberaba, Minas Gerais, a 88ª edição da Expozebu 2023 chamou a atenção do agronegócio internacional e dos apaixonados pelas raças zebuínas. A solenidade oficial de inauguração da Expozebu aconteceu no sábado, dia 29, no Palanca Oficial do Parque Fernando Costa. Confira os detalhes da inauguração da Expozebu na reportagem de Melissa Paroneto, da ABCZ TV. Os olhos do mundo se voltaram mais uma vez para o berço do melhoramento genético das raças zebuínas. Ao som do hino nacional brasileiro, a 88ª Expozebu 2023 foi aberta oficialmente no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Jornalistas do mundo inteiro acompanharam a solenidade tradicional que reuniu autoridades políticas, nacionais, internacionais e lideranças do agronegócio. O anfitrião deste sábado deu as boas-vindas ao público e agradeceu a presença de cada um na Expozebu de Todos. Em seu discurso, Gabriel Garcia Cid falou sobre a importância da entidade para o desenvolvimento da pecuária mundial e reforçou o compromisso da associação na defesa de quem produz. A nossa pauta recorrente em defesa dos pecuaristas ganha visibilidade à medida que conquistamos espaço diante dos desafios do agro no Brasil e no mundo. A força do agronegócio para o PIB brasileiro também foram pauta dos discursos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do chefe do estado de Goiás, Ronaldo Caiado e do representante de Minas Gerais, Romeu Zema. Exportamos quantidade recorde de produtos dessa área, 34 bilhões de dólares, um crescimento maior do que 20% com relação a 2021 e temos condição de continuarmos crescendo muito. E é com otimismo e ações positivas que entregamos a Expozebu 2023. E esse é o estímulo que nos transforma e nos motiva a celebrar todas as nossas conquistas. A maior feira da pecuária exerbuína do mundo promovida pela BCZ movimentou mais de 350 milhões de reais e recebeu mais de 400 mil visitantes. A Expozebu deste ano contou com a presença de mais de 2.300 zibuínos inscritos, além de 300 expositores, além de visitantes de mais de 25 países. Com a programação extensa e voltada para a sustentabilidade da pecuária, a feira também ofereceu atrações culturais, incluindo oito shows com alguns dos maiores nomes da busca nacional. Para os apaixonados pelas aças zebuínas, que representam 80% do rebanho bovino brasileiro, a Expozebu apresentou uma agenda completa de eventos técnicos, como os tradicionais julgamentos de animais, concurso leiteiro, entre outros. Alinhado ao tema principal da edição deste ano, o primeiro seminário Zebu Carbono Neto, que é aquário sustentável gerando riquezas, foi destaque na segunda-feira, dia 1º de maio, como informa a repórter Melissa Baroneto, da BCZ TV, parceiro do Conexão Rural. Sem medo do futuro, a maior entidade mundial das raças zebuínas abriu as portas para discutir um dos temas mais atuais no universo da pecuária, a sustentabilidade. O primeiro seminário Zebu Carbono Neutro reuniu nesta segunda-feira especialistas nas mais diversas áreas ligadas à neutralidade de carbono, que é uma alternativa para evitar as consequências do desequilíbrio do efeito estufa. O consumidor de carne hoje, além de tomar carne de qualidade, leite de qualidade, quer saber as condições com que esses produtos foram elaborados. Então, que impacto esses produtos geraram ambientalmente, socialmente, e está disposto a pagar melhor e mais pelo produto, desde que ele tenha tido pouco ou nenhum impacto ambiental. Informações técnicas, sobre legislação e também abrangendo o mercado de crédito de carbono foram abordadas na programação do evento. Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, falou diretamente com os criadores sobre as boas práticas de produção e o retorno financeiro que se pode obter dentro de uma propriedade sustentável. Práticas inadequadas realmente trazem um prejuízo muito grande, não só no bolso, como no próprio carbono. Então, há uma relação direta, na verdade, na retenção de carbono no sistema e na melhoria da eficiência, inclusive financeira, obviamente, desse sistema pecuário. Além de abrir a entidade para discutir o assunto, a BCZ já desenvolve ações efetivas sobre o tema em parceria com universidades e instituições de pesquisas. Na Fazenda Experimental da BCZ, em Uberaba, Minas Gerais, programas como Carne de Qualidade e Integra Zebu avaliam vários aspectos, como a eficiência alimentar, recuperação de pastagens e sistematização de produção. Nós seguimos buscando uma pecuária de precisão, trabalhando com responsabilidade e servindo de exemplo para todos os produtores de diversas partes do planeta. Além disso, para atender aos criadores interessados em investir em melhoramento genético de seus rebanhos, a feira contou com 35 leilões e 4 shoppings, que movimentam mais de 100 milhões de reais. E na Expo Zebu, na BCZ, a 38ª mostra do Museu do Zebu, evidenciou a importância dos dovinos ao longo da história. Confira a reportagem de Marília Maia, da ABCZ TV. Tem gente que veio de longe, para conhecer de perto, a história que começou milhares de anos atrás. A Gabriele se impressionou com a riqueza cultural da exibição e já planeja voltar. Eu acho muito interessante a gente conhecer, principalmente agora, que eu estou ainda como estudante, e vir aqui conhecer um pouquinho da história, eu acho muito importante. Então, que preserve sempre aqui o museu que a gente possa visitar, e pretendo voltar, e futuramente até trazer meus filhos para vir conhecer. Com o tema de tradições milenares, a pecuária do carbono neutro, a 38ª mostra do Museu do Zebu, evidencia a evolução das raças de uma forma dinâmica e interativa. Do boi, nada se perde. Absolutamente tudo é utilizado no nosso dia a dia. E a ideia da mostra é exatamente essa. Reforçar aos visitantes que o Zebu pode ser utilizado na nossa rotina, nas coisas mais improváveis. Batom, extintor, chiclete e várias outras coisas que a gente nem imagina, são feitas com partes do boi. Curiosidades como esta estão expostas no acervo. Mostrando todas essas expressões, o debate sobre esse tema muito presente nos nossos tempos, e um olhar para o futuro. Então, deixamos também de fazer uma abordagem dessa trajetória, desse legado que o Zebu tem para com o desenvolvimento cultural, econômico e social do país. A mostra faz parte do projeto Arte e Cultura, que tem atividades para toda a família e também é cartão de visita para os mais de 60 artistas que vão se apresentar por aqui. O setor cultural Uberaba aproveita a oportunidade que a ABCZ nos dá na Exposebu e colocamos o que há de melhor dos nossos artistas aqui para o público que visita. Então, tem gente do mundo inteiro visitando o Parque Fernando Costa e vai consumir um pouco da nossa cultura. O espaço da ABCZ Mulher, da 88ª Exposebu, teve uma programação extensa. Confira os detalhes na reportagem de Melissa Paroneto, da ABCZ TV. Na maior feira das raças ebuínas, elas conquistaram espaço dentro e fora das pistas. E a nossa participação cresceu tanto nos últimos tempos por aqui, que ganhamos um espaço só nosso. Um dos pontos de encontro mais charmosos do Parque Fernando Costa, o Espaço ABCZ Mulher virou referência na Exposebu. Aqui elas jogam conversa fora, cuidam da maquiagem, fazem as unhas, se divertem. Porque mulher, em lugar que não tem umas comprinhas para elas fazerem, elas ficam tristes. Então, é muito bacana a iniciativa de quem fez isso aqui. Outras trabalham duro. São pelo menos 12 expositoras dos mais diversos setores, aproveitando a oportunidade para empreender. Mas é muito legal também conhecer as pessoas, fazer um networking, sabe? O pós-venda também acontece, então a gente acaba conhecendo gente de todos os lugares, a gente pega contatos, conhece pessoas de outras marcas também, né? Então, eu acho que tudo vale muito a pena. Lugar de negócios e de aprendizado, durante a Exposebu, a ABCZ Mulher também promove encontros e palestras técnicas voltadas para as mulheres do agronegócio. Este ano, um workshop vai reunir mais de 150 participantes que irão aprender noções básicas de morfologia das raças herbuínas. Então, além de um programa, vai ser uma troca de experiência, conhecimento, relacionamento. Eu acho que vai ser um momento muito gostoso. Cada vez as mulheres estão mais atuantes e durante esses próximos três anos na gestão, a gente quer muito movimentar as mulheres. Nós vamos fazer ações em todos os estados, principalmente onde temos os escritórios das ETRs. E acredito que vai ser muito importante para somar força e criar um grupo ainda maior entre as mulheres da Precuária. A prova de rédeas movimentou a Fazenda Experimental da ABCZ durante a Equishow 2023. A reportagem é de Fabiana Cunha, da ABCZ TV. Com movimentos precisos e muita habilidade dos equinos, a prova de rédeas foi o destaque na tarde do dia 1º de maio na Equishow. Os cavaleiros se concentraram ao máximo para realizar belas apresentações. Campeão pela ANCAR, Associação Nacional do Cavalo de Rédeas, Giliardi nos contou como foi a sua preparação para essa competição. Buscar informação com os companheiros, fazer curso, como se diz, eu não fiz só um curso na vida para chegar até aqui. Fiz vários, que eu não sei nem com quantos treinadores nomeados que eu fiz, mas se for para a gente falar o nome deles aqui, foi vários também. Então, é por aí que funciona, é você treinar o cavalo, dedicação, foco e fé, não adianta outra coisa. Bem diferente das outras modalidades, a plateia fica em total silêncio, acompanhando atentamente cada passo do animal na pista. O conjunto, cavalo e cavaleiro, precisam percorrer um circuito, onde é avaliada a capacidade de o animal executar movimentos perfeitos. Para chegar a esse ponto, é preciso muito treino, tanto do animal quanto do competidor. A gente vem trabalhando em busca do título, como se diz, vem em busca do título com a nota maior, mas graças a Deus, Deus obteve o título com a nota um pouquinho abaixo do esperado, mas deu o campeão, isso é o que importa, e bola para frente, e o ano que vem, se Deus quiser, tem mais, em busca de melhora cada vez mais, se Deus quiser. A Expo Zebu chegou ao seu AFS no sábado, dia 6 de maio, com o anúncio dos grandes campeões. O tão aguardado resultado, realizado no Parque do Costa e Uberaba, reuniu pecuaristas, criadores e entusiastas do setor após uma semana intensa de competições. Neste ano, passaram pelo recito de avaliação das aças zebuínas, 1.594 animais, representando as aças Brama, Giro Dupla Fertidão, Giro Beiteiro, Guzerá, Indubrasil, Nelore, Nelore Mocho, Nelore Pelagens, Cinde e Tabapuã. Os animais da Casa Branca Agropastoril de São Paulo, dirigida pelo pecuarista Paulo de Castro Marques, foram destaques da Expo Zebu 2023. A Casa Branca Agropastoril encerrou com muito sucesso sua participação na Expo Zebu, a maior exposição da pecuária zebuína do mundo. A matriz JPN Fiv Eva foi a grande campeã Nelore, e o reprodutor Eros Fiv Brum foi o reservado grande campeão Nelore. Além disso, a propriedade sagrou-se melhor expositor Nelore pela segunda vez consecutiva. Com pouco mais de 3 anos de idade, Eva foi a grande campeã da Expo Anel Minas Gerais e repetiu o feito da Expo Zebu 2023. Eva teve 50% de sua propriedade adquiridos pela agropecuária Napemo, no leilão Elo de raça, por R$ 2,5 milhões. Eros é um macho de apenas 18 meses, que mostra qualidades indiscutíveis para se tornar um grande reprodutor Nelore nos próximos anos. A diretora da Casa Branca Agropastoril, Fabiana Marques Morrelli, comentou sobre as conquistas na Expo Zebu 2023. Segundo ela, o investimento da Casa Branca em genética, com foco na alta produtividade voltada para as necessidades de pecuária, foi reconhecido novamente e estamos muito felizes com isso. É uma grande satisfação trabalhar com foco em resultados zootécnicos e ter essa recompensa, mostrando que nossos animais expressam os atributos de desempenho desejados pelo mercado e valorizados pelos especialistas. O título de melhor expositor representa muito para a Casa Branca em sua segunda participação na Expo Zebu, conforme destacou a diretora Fabiana. Obtivemos o mesmo resultado na Expo Zebu do ano passado e repetimos agora. A responsabilidade cresce a cada exposição, porém, não é esse nosso maior objetivo. Trabalhamos para contribuir para o contínuo aumento da produtividade na pecuária, colocando à disposição dos pecuaristas de todo o país genética avaliada, funcional e com foco em desempenho produtivo e reprodutivo. A diretora da Casa Branca destacou ainda que as conquistas espelham o trabalho em equipe. Nosso time é muito comprometido com o que faz. Desde o mais humilde colaborador, passando pela equipe que cuida dos animais, os consultores, nossos técnicos e líderes, todos trabalham com muita paixão e esse ingrediente faz toda a diferença. E o empresário e pecuarista Ney Pereira, dono da água e pecuária Natemo, parceiro da Casa Branca Água Pastaril, fez a avaliação positiva da Expo Zebu 2023 e dos resultados obtidos com seus animais. Eu acredito que a feira, a Expo Zebu, esse ano, superou os números do ano passado. Acho que não só na questão de número de negócios, dos leilões, como de público, quantidade de animais também na exposição. Então, assim, eu tenho certeza agora que fechar aí o balanço da feira vai ser um sucesso aí com, não sei dizer aqui o percentual, mas com certeza vai ser bem significativo o crescimento. Com relação à aquisição da EVA, a gente veio aí dando um CTRL-C, CTRL-V, você pode dizer assim, da Viat, a gente adquiriu a Viat no ano passado, a Viat do Noelo, em 2022, e a Viata fez a sua trajetória aí nesse último ano, vendendo bastante preenche, as filhas delas vieram para a pista, a filha dela foi supervalorizada, a Pietra, né, lá no Elo. E a EVA, a gente fez a aquisição dela agora, seguindo esse mesmo conceito, nessa mesma parceria com a Casa Branca. Ela veio hoje, coroar aí, né, sendo a grande campeã da Expos Zebu 2023, e eu tenho certeza que ela vai trilhar aí o caminho da Viat na, junto com a Viat na, andando do lado dela, e produzindo animais aí de excelente qualidade, e a gente espera aí bons frutos aí para o próximo ano. A cobertura, da Expos Zebu 2023, em Uberaba, teve o patrocínio das seguintes empresas, Tejo Comunicação Corporativa de São Paulo, Frigorífico Rio Maria, no Pará, Valeu Põe Leilhões de Rio Maria, no Pará, Grupo Comaxim de Xinguara, no Pará, Grupo Cabo Verde, Minas Gerais de São Paulo, e também Fazenda Matei de Xinguara, no Pará, e a Agro Pastoril Arco-Íris, de Imperatriz do Maranhão, e a Saidaida também do Maranhão, dos irmãos Gilson e Gerson Kitt. Muito obrigado a todos vocês, pelo patrocínio, e Piróculo. A seguir, vamos apresentar entrevistas, com os presidentes de associações, de raças, Zebulinas. Aguarde. Se você, estudante ou professor, assim como eu, deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo, vem comigo que eu vou te mostrar. Lente Visão Simples com Filtro Azul, de R$ 188,00 por R$ 94,00. Todas as lentes progressivas digitais com filtro azul, com 50% de desconto. E você ainda paga em 5 vezes nos cartões. E é claro que vocês não vão perder essa grande promoção, né? Troque seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia.